Gente, hoje então a gente vai fazer um teste pra ver quem dos dois me conhece mais, entendeu? Qual o nome da minha sobrinha? Eu não sei quem é, mas eu sei quem é! Ah não, velho! Mano, o Patrick é péssimo! Essa aqui contém uma pegadinha, e vocês tem que saber, ó... Pegadinha, velho... Quais cidades eu já morei? Ah, que loucura, velho! Qual o nome do meu pai? Eita, Glória! Eu sei, eu sei, eu acho que eu sei! Você tá tampando o pôr do sol, Patrick, você é muito grande! Nossa, amiga, para de esconderar, né? Gente, olha que coisa linda que tá aqui! Nossa, que lugar bonito! E aí, galera! Vem me dar mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Pamela. E nós somos a linheta. Say hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Gente, hoje eu estou aqui com o teste de PK, né? Pra quem já acompanha há mais tempo já sabe, mas pra quem não sabe, eles são meus melhores amigos, eles são um casal, que são meus melhores amigos. É isso aí. Vamos nascer no fofo, vamos cortar esse momento aí. Nossa, verdade! E gravar, vai salvar. Nossa, verdade! Momentos raros na vida de pai Pamela. Gente, hoje então a gente vai fazer um teste pra ver quem dos dois me conhece mais, entendeu? Eu vou fazer perguntinhas. Eu vou ganhar, eu sou muito competitivo. Duvido. Será que eles vão ganhar? Igual a palma da minha mão. Eu vou dar a vida pra ganhar isso. Então eu vou fazer perguntas e aí eles... Buti! Aí ele tá te achando. Buti eles. Eles brigando lá. E aí eles vão virar ao mesmo tempo com a resposta. E antes deles virarem, eu vou dar a resposta correta e aí eles vão virar. Tá bom. Que é pra não roubar. Sim. Vai ter ponto. Tá, vai ter ponto. Vai ter ponto. E quem ganhar, ganha o quê? É, quem ganhar, ganha o quê? Amiga, paga minha janta. Paga minha janta. Só pensei isso. Pode pagar a janta agora, mas... Deixa o like, se inscreve no canal. Estamos tendo vídeo todos os dias por 30 dias em comemoração à minha marca de maquiagens. É isso, bora lá então. Bora, filha. A primeira pergunta, se vocês não souberem essa, velho, eu vou desvendar os dois. Não vão ser, mas meus melhores amigos. Nossa. A primeira pergunta é... Qual a minha data de nascimento completa? Eita. Mano, eu sou péssimo em data de nascimento. Ah, você não falou que ia acertar? Nem da Tati eu sei. Se eu soubesse que eu errei, arrumou o problema aqui agora. Mano, que raiva. Com data, gente. Eu sou péssimo em data. De qualquer coisa, sério. Sem pesquisar no Google, hein? Tô de olho. Vou tentar acertar o mês, pelo menos, se ela errar a data. Não, é, a data completa ela falou. E o dia? Você não sabe o dia? Ela falou que era... Ó, amiga. A Carla sabe, gente. Eu sei. A Carla, a gente se conheceu em meses e ela já sabe. Ele e anos. Amiga, paga a luz daqueles pra ele, por favor. A Carla sabe. Eu sei. Pode falar? Calma, vocês já escreveram? Já. Não. Ela vai falar e vocês vão virar. Não vai poder mudar. 17 de janeiro de 98. Eu botei março. Meu Deus, eu não sabia que nem um mês, Patrícia. Eu sou péssimo. A Tati acertou. Acertou. Aí, ó. 17 de janeiro de 98. Amigo, você não sabia nem um mês. Não, eu tô muito chateada. Mano, ele colocou só um mês. É, horrível. Mas, tipo assim, eu tenho uma explicação. Tudo na vida tem uma explicação. A Tati é brava com o número, tá ligado? E eu sou horrível. Tipo, eu esqueço. Amigo, um mês. Foi muita sacanagem não saber nem um mês. Não sei. Juro. Não, um mês eu precisava. E escreve, amigo. É melhor do que você desenhar. Tipo, igual ela escreveu. Qual o nome da minha sobrinha? Eu não sei quem é, mas eu sei quem é seu. Ah, não, véi. Mano, o Patrick é péssimo. Isso que ele falou que ia ganhar porque é competitivo. Caralho, eu sou um merda mesmo. Eu tô vendo ela na minha frente aqui, tá ligado? A Tati também acho que tá meio confusa. Não, eu sei. Tinha certeza, mas agora de tudo que eu tô lendo aqui... Que raiva, mano. Eu acho que é essa. Eu não sei. Mano. Joga, mano. Que méssimo amigo. Nossa. Nossa, véi. Vai. Vai, vamos ver se ela é bastante, senão a senhora tá... Lívia? Não é Lívia, não. Lívia, acertou. Acertou? Véi, Patrick! Amigo. A Tati tá tirando banho de lavada e olha que ela é esquecida. Eu sou esquecida demais. Você ficou no binário antes, fala melhor. Não, lógico que não. Mano, se você não soubesse, juro, eu vou ficar muito triste porque... Véi, qual foi o meu terceiro carro que eu comprei na vida? Essa não é, essa tá fácil, mãe. Eu lembrei, essa tá fácil, calma aí. O na vida, né? É. Tá. Meu terceiro carro, qual foi? Eu sei o primeiro e o segundo, eu tô pensando o terceiro. Tem que botar o ano, modelo, quanto tempo de botão, quanto tempo de potência. Só qual foi o carro. Qual foi o carro? Gente, era possível que seja outro. Vai, eu vou falar e aí vocês vão virar. Foi a Porsche. Aê! Deixa eu ver os dois. Não, não foi a 718, foi a Boxster. 718 foi agora. Não, não é, não é, não é, eu acertei. Mas foi a Porsche, foi a Porsche. Acertou. Acertou, miserável. Se não soubesse também, sacanagem. Qual que é o carro dos meus sonhos? Ah, pô, mas aí é muito fácil. Essa aí até sabe também. Eu não sei como é de leve, não. É, ia ser muito fácil. Ah, não sei. Posso colocar o apelido do carro? Pode. Eu coloquei o apelido também. 3, 2, 1 e... Lamborghini. Ah, acertaram, acertaram, tá? Os dois acertaram. Tem um quadro lá em cima. Exato, é a lei da tração dela. 4 a 2, hein? O Patrick só acertou de carro. Essa aqui, com o tempo, brigadinha, hein? Vocês têm que saber, ó. Brigadinha, vai. Quais cidades eu já morei? Ah, que loucura, pô. Cidades? Pô, mano. Foram todos depois de conhecer vocês, então vocês têm que saber. Eu vou dar uma dica. São quatro. Então, quem acertar mais consegue, mas a Tati vai... Vai, com o botão de ar. Cidades, amiga. Pô, me pegou nesse negócio de geografia aí, não sou bom? Cidades, amiga! Cidades, amor. Cidades, por exemplo, São Paulo é uma cidade do estado de São Paulo. Ah, certo. É, não é impossível. Goiânia é a conta? Óbvio, Goiânia é uma cidade. Você não tinha que estar falando, né, amor? É, não tinha que estar falando. Mas já botei já os quatro, já foi, né? Pode? Pode. Você colocou quatro? Coloquei quatro. Deixa eu ver. Pode virar? Um, dois, três e... Virou? Calma aí que eu quero ver. Vamos ver. A Tati colocou Atibaia, Guarulhos, Goiânia e São Paulo. E o P.K.? Atibaia, Guarulhos, São Paulo, Goiânia e Goiânia. Acertou. Cinco a três. Ela ainda tá na frente, hein? Eu não perdi uma. Não perdi uma? Ótima amiga também. Sim. Eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. Sim, você fez uma boa escolha. Da minha melhor amiga. Sim. Qual o nome do bairro que eu nasci? Pô, amor, mas é só pergunta de nome, de loucura. Ah, mas é possível, para ter que... Ah, Patriki... Eu queria coisa assim, o que eu mais gosto? Por exemplo, qual a minha cor? Qual isso? Qual aquelas coisas, né? Qual a minha cor? Ih, rapaz... Você... Não é possível, eu falo o tempo inteiro, P.K.? Brito? Não, eu tô falando assim... Ah, tá. Não é possível. Pô, tá falando o tempo inteiro. O tempo todo, tá no peito, tá até na primeira feed dela. Não vai ver. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Na fotinha, a primeira, poxa, que ela fixou. Eu tava ligado já, pô. Tô sabendo, vai. Grajaú, acertado. Tá, Grajaú. Então tá seis a quatro. Qual o meu sabor favorito de suco? O de suco? Caraca, viu? De suco? Gente, eu só peço o mesmo sabor todas as vezes. Que isso, Santiago? Tá querendo pegar a energia da conexão? A conexão. Mano, eu chutei aqui. Pô, eu quero perder um ponto, cara. Que raiva, amor. Vai, vai. Três, dois, um e... Melancia. Errou! Suco verde. Nossa, velho, suco verde. O Maia, você sempre faz isso, amor. Abacaxi, laranja. Laranja, cara. Nossa, eu ia botar esse, mas eu falei, isso é normal. Não é possível, cara, isso é tudo normal assim. Mano, mas toda vez você pede esse suco de verde. Claro que não. Amiga, eu não tenho sido bom. Lá embaixo você tá bom, é... Com o suco verde, a tapioca. Nunca tive exame de suco de laranja, não foi. Não é sempre, não é sempre. Qual o nome do meu pai? Eita, Glória. Eu sei, eu sei, eu acho que eu sei. Agora ele foi confiante. Felicidade. Ela meditando, ela medita em cada pergunta, pra ver se vem a resposta. Isaías, Pabllo... Eu tô tentando puxar, então eu vou falar o nome dele. Patrícia, André... Para de querer confundir, menina. Um pouquinho. Não sei, amiga, não vou empatar. Nada? Então você tentava, deu um pontinho. Então vai. José. Acertou. Ah, não acredito. 6x5 é a chance do PK empatar. Porque agora é a última pergunta. Qual é o meu treino favorito? Ah, mas eu fui fácil pra ela. Tô tem que fazer uma pergunta mais difícil. Trabalha na outra pergunta aí. Vai chorar? Vai. 3, 2, 1. De costas. Acertou. Tati ganhou. Por causa de um pontinho, amigo. Não, no começo você tava meio ruim. Não, mas não. Começou muito. Começou bem péssimo. Mas assim, você conseguiu. Teve umas que você sabia, ela não. Então, os dois são bons amigos. Ótimo. Melhor escolha que você fez na sua vida. Eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Acompanha a gente nas redes sociais. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E ó, a gente gravou todo mundo de preto, né? Sim, eles que eu ia pensar. Não, que eu ia pensar. Não, que eu pensei. Que eu pensei. Tchau! E ó, a gente gravou todo mundo de preto.